Fala ai, vai dizer Família, vou te falar a verdade Assim, eu sei, tá ligado? Só que tipo, esse cara que tá filmando aí Puto, esse cara é louco Me dá várias horas durante o dia Eu fico como? E agora, tipo, tô aprendendo a dar ollie? Isso é mais um intuitivo, família Vamos encerrar aqui Já foi Nego, tô na tela, tipo Mickey Mouse Corrente de prata, punk, dreadlock Eles me conhecem, sabem, Mickey Mouse Levantei uma gang, tipo, trap house Nego, tô na tela, tipo, Mickey Mouse Corrente de prata, punk, dreadlock Eles me conhecem, sabem, Mickey Mouse Levantei uma gang, tipo, trap house Calça, hot, esporte, preta, black power Tô salvando o gueto, tipo, Mickey Mouse Todos eles querem nossa gang, word shit, droga Tô muito enjoado com meus pivots Sério, não me toque Corra, tem um W na minha calça Eu tô muito forte Fuma-se esplanando Onde eu piso, tipo, coffee shop 17 gramas no meu bolso Eu não fico em choque Tenho boas grifas na minha roupa Tô com flip flops Eles não entendem o nosso modo Tipo, hippie rock Woodstock Rock spot Querem fazer como o Luke faz Mas eles não podem Porra, eles não jogam como eu jogo Tipo, hard mod Tão perdão, não pega o balanço Hip e hard, core Emo, tiktok Fakes não engolem Eles que se fode Filma, não se engana Eu tô na tela, tipo, Mickey Mouse Nego, eu tô na tela, tipo, Mickey Mouse Corrente de prata, punk, dreadlock Eles me conhecem, sabem, Mickey Mouse Levantem uma gangue, tipo, trap house Nego, eu tô na tela, tipo, Mickey Mouse Corrente de prata, punk, dreadlock Eles me conhecem, sabem, Mickey Mouse Levantem uma gangue, tipo, trap house A pala de colha, tira, falta, flash Seu dia de sorte Procurado, look alto, plano, like, move De cara fechada, os meus pivots Todo esse veneno, contra eles Eu derramo um pote Com o que eles querem, pega o balanço Pois eles tem dose Paparazzi, olha, tira a foto Flash, seu dia de chave Vou estrapar Nego, eu tô na tela, tipo, Mickey Mouse Corrente de prata, punk, dreadlock Eles me conhecem, sabem, Mickey Mouse Levantem uma gangue, tipo, trap house Nego, eu tô na tela, tipo, Mickey Mouse Corrente de prata, punk, dreadlock Eles me conhecem, sabem, Mickey Mouse Levantem uma gangue, tipo, trap house Sabe, foi eu que dei aula pra todos esses nego Eu vim só um shit Quando play, vai, compara A vida com a sua, meu piva, não fit Não me compara, assume que somos Só rap desde 2015 Curte quase, pede a vida Por dois mil reais, ele deu um gi Quando não tem na sua mão Que quer correr atrás, meu nego, visualiza Deu um cordão de prata pra todos meus piva Que tá roda de shit Só que alguém de favela Negou, achamento, que eu não faço business Tenta fazer do meu jeito Tô de joia, falsa, copia o meu skit Eu já era revoltado, fugindo de casa Eu só tinha 15 Ela termina comigo, eu não quis voltar Ela aqui deu xerique Nunca acompanha a pegada É doido, essas gatas, ela sempre desiste Filma da blima, minha calça No boot tá escrito, look that shit 33 mil blocos, muito legais Máquina de shit Eles inventam história, mas sabem Minha vida sempre foi um filme Eles inventam história, mas sabem Minha vida sempre foi um filme Pisei de volta na Zara Como gerei, enjooi das clipes Eles tentando pegar o balanço da onda Que vence ao xe Pisei de volta na Zara Como gerei, enjooi das clipes Não me compara, assuma que somos sua heavy Você não admite Tudo quase perdeu a vida Por dois mil reais, ele deu um flicks Que vence ao xe Devei nãorated Eu fiz mesmo Vencei de volta na Zara Masi de volta na Zara Masi de volta na Zara Vamos ver Maisi de volta na Zara Pois quente Não vem com o pado Ficam Masi de volta Não tem Masi de volta na Zara Não tem Masi de volta na Zara Esqueci Boa noite.